Nem tudo são flores, né? Confira aí o prejuízo de Gustavo Lima, Marília Mendonça e Jorge Matheus, rapaz, rola a vinheta! É vir tanto tempo pra me procurar, se dormir a vez de... Aô, Trimaneto! Bom, eu sou o Mineiro Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil! Rapaz, que frio que está aqui em São Paulo, hein? Você está doido ainda agora que eu raspei minha carequinha, porque a gente atingiu 600 mil inscritos? Aqui está muito frio, rapaz, e eu estou me lascando aqui com essa careca! Bom, turma, já vai deixando o dedo no like aí, ó, pro canal TV, meu sertanejo, vamos bater 10 mil likes neste vídeo, Gustavo Lima, se você gosta dele, Marília Mendonça e do Jorge Matheus também! Se inscreve no canal, vamos bater aí, 620 mil inscritos! E segue a gente lá no Instagram, tem muita coisa massa por lá! Bom, turma, eu não trouxe vídeo nesta segunda-feira pra fazer os vídeos diários, né? Porque minha mãe estava muito mal, então a gente foi fazer o teste do Covid! No dedinho, e graças a Deus, deu negativo, então bora trabalhar, rapaz! Bom, turma, a gente lançou ontem, como não teve conteúdo aqui no canal, a gente conseguiu lançar, já tinha editado, né? O podcast do TV, meu sertanejo! A gente fez o resenhando do álbum da dupla Henrique e Juliano ao vivo no Ibirapuera! Está em todas as plataformas digitais, eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem! Está no Spotify, no Deezer também! Confere lá que ficou muito bacana! Eu e a Juliana resenhando o álbum do Henrique e Juliano! E também, semanalmente, a gente vai trazer novos podcasts, beleza? Bom, turma, estamos, né? Todo mundo de quarentena! Tem gente que não fica em quarentena, né? Por sinal, o Zezé de Camargo e o Luciano, o Luciano testou positivo após a live lá, os músicos também, então, turma, todo mundo tem que ficar em casa, não pode brincar, a doença não escolhe, rapaz, o vírus não escolhe, então, fiquem em casa, porque está sendo um momento muito complicado. E nessa quarentena, todos os músicos, cantores, produtores de eventos, muita logista, né? É porque a gente fala da música aqui, porque o nosso canal é de música. Teve muito prejuízo, principalmente os cantores de barzinho, rapaz, que não estão fazendo um show, eu conheço muitos cantores de barzinhos aí que não conseguem fazer show, eles tentam fazer live pra tentar arrecadar alguma coisa, mas não é a mesma coisa que você cantar semanalmente ali no barzinho, né, de quinta a domingo, ou quinta a sábado. E as lives estão sendo uma salvação para os artistas grandes, você sabe disso, que os patrocínios giram em torno de meio milhão de reais, um milhão de reais, um patrocínio numa live de um artista grande, um exemplo de um Luan Santana, de um Gustavo Lima, porém, eles acumulam, sim, prejuízos. Por quê? Porque a roda de funcionamento ali do escritório é muito cara, tem muitos funcionários, tem funcionário também passando fome. O Gustavo Lima tá fazendo as lives dele, certamente ele vai pegar esse dinheiro e dá pros funcionários ajudar a pagar, né, as contas dos funcionários. Até porque o Gustavo Lima não precisa de tudo esse dinheiro da live que ele tirou na live pra ele, não é verdade? Então eu acredito que todos... Não, eu falo do Gustavo Lima, mas eu falo de todos os artistas. Mas eles colecionam prejuízos durante as lives, acabou saindo na revista Veja, o prejuízo dos cantores e eu vou passar aqui pra vocês. Bom, turma, vamos começar com a Marília Mendonça, ela mesmo que tinha retornado, havia pouco tempo, da licença maternidade, né? Ela que teve o grandioso Léo junto com o Murilo Rufi. E, então, estava pegando leve, né, nas rotinas com apenas 15 espetáculos em março. Isso estava garantido antes da gravidez. Ela chegava a fazer 25 espetáculos por mês. Pelo amor de Deus! Quase todo dia ela fazia um show, não é verdade? A artista cobrava em torno de 500 mil reais por show. Pelo amor de Deus! Faz aí, se ela fazia 25 shows, 12 milhõezinhos e 500 reais. Tá bom ou não? Ela foi a segunda artista que teve mais prejuízo aí, né? Querendo ou não, são as pessoas que recebem um salário mais alto no Brasil, de todas as categorias, vocês não concordam comigo? E a Marília Mendonça, ela teve um rombo por mês. Prejuízo, na verdade, né, de 7,5 milhões de reais. A Marília Mendonça, segundo a revista Veja, 7,5 milhões de reais de prejuízo. Tira muito dinheiro, não só de show, que a Marília ganha. Ganha de composição, de direito autoral, de tudo. A Marília Mendonça, onde ela põe a mão, vira ouro, não é verdade? Jorge Matheus está aí entre os cachês mais altos do mercado sertanejo. Ele que cobrava aproximadamente 400 mil reais e fazia 15 shows por mês. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Se ele fazia 15 shows vezes 400 mil, 6 milhõezinhos. Lógico que não vai ser 3 pro Jorge, nem 3 pro Matheus. Mas pelo menos 1,5 pra cada um, eu acredito que cada um levava pra casa, desembolsava pra casa. E o rombo por mês que eles estão tendo aí é de 6 milhões de reais o Jorge e o Matheus. Lógico, o rombo pode ser ainda maior porque cada um deve ter negócios, restaurantes. Eu tenho certeza disso, né? E a associação em outros artistas. Então, o rombo pode ser um pouquinho maior aí pra dupla Jorge e Matheus como pra Marília Mendonça. Pro Gustavo Lima, rapaz! Aí o rombo foi grande, hein? Pelo amor de Deus! O Gustavo Lima, ele que faturava 700 mil reais por show, inclusive a gente já revelou aqui pra vocês. Eu quero trazer um novo vídeo pra 2020 pra vocês em breve sobre isso. Ele fazia, em média, até março, ele conseguia fazer 15 shows por mês. Em alguns casos, mais de uma apresentação por dia. O Gustavo Lima, que a apresentação dele poderia chegar a 800 mil reais. Por conta do boteco, se fosse um show só dele era 700, se fosse um boteco era 800 mil reais. Lógico que os cachês poderiam subir, porque em alguns lugares os artistas pegam a portaria. A portaria é o quê? Metade da portaria vai pro artista, metade pro contratante. Depende aí do contrato do show. O bar, normalmente, também vai pro artista. E o Gustavo Lima deu um rombo de 10,5 milhões de reais. Então, 10,5 milhões de prejuízo. O prejuízo pode ser ainda maior, né? Mesmo o Gustavo Lima tendo um contrato com algumas marcas em suas lives que chega a beirar 1 milhão de reais. O Gustavo Lima, sim, tá tendo prejuízo. Porque é diferente você fazer uma live por mês e fazer 15 shows no mês, não é verdade? E cada show ganhando 800 mil reais. Lógico, lembrando que os 800, 700 mil reais não vai 100% pro Gustavo Lima. Mas a grande parte, sim, porque ele não tem empresário, né? Deve ter algum sócio ali no escritório, mas ele é o próprio dono do escritório. Então, o Gustavo Lima aí tá saindo bem aí durante as lives, né? Ele que criou, ajudou, inclusive, muita gente por conta dessas lives. E o Gustavo Lima, após quarentena, ele vai voltar ainda como sendo o número 1 das paradas aí do mercado sertanejo. Ele que emplacou a primeira e a segunda música no Spotify, Saudade Sua e A Gente Fez Amor. Algo que eu nunca tinha visto no mercado sertanejo com algum artista colocar as duas músicas nas mais tocadas do Brasil, rapaz. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí o que vocês acharam, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado! Amanhã a gente volta com um vídeo novo. Vamos! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto